Olá, amigas! Tudo bom com vocês? Bom, amigas, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as compras em sites nacionais que eu fiz recentemente. Fiz ano passado, foi no outubro, novembro, por aí, beleza? Que eu comprei um pouquinho antes de viajar pra Orlando, beleza? E aí eu fiz umas compras superlegais. Então, eu vou mostrar pra vocês, primeiro, as comprinhas da Mais Uma Idosa. Todos os sites eu vou deixar aqui abaixo. Mas antes, pessoal, clica muito no gostei, se inscreva aqui abaixo no canal. Eu vou mostrar pra vocês depois, né, quem curte muito, sabe? Quem curte muito, eu vou mostrar como que eu fiz pra deixar o fundo desfocado do vídeo. Porque eu estou com a mesma câmera e eu consegui desfocar o fundo. Então, pessoal, eu vou mostrar os truques que eu fiz. Mas clica muito no gostei, comenta muito. Ah, eu quero que você mostre como que você fez isso. Aí eu mostro pra vocês, beleza? Primeiro de tudo, eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na Mais Vaidosa. Tenho certeza que muitas de vocês conhecem esse site. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui abaixo. Lembrando que são comprinhas. Eu não tenho nenhuma parceria aqui no meu canal, até porque o canal é pequeno. Enfim, eu tenho que crescer muito ainda e aparecer pra ter parceria. Enfim, gente. Mas, nada me impede de comprar coisas pra testar e mostrar aqui no canal pra vocês. Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês a base da Ruby Rose. Eu comprei a L4 porque eu vi que tinha um tom mais amarelado e eu queria uma base num tom amarelado. E realmente foi muito boa pra mim, certo? O único problema é que acaba muito, muito rápido. Mas, ela é muito boa. Eu não fiz maquiagem com ela. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, certo? Ok. Comprei também esse aqui. Também acaba muito rápido esse corretivo. Sério, que tristeza quando acaba. Mas, eu amei. Eu compraria de novo. Tanto a base quanto o corretivo. Muito, muito bom. Sério. Só que, sai espinha, gente. Sério. Olha. Eu nunca tive problema com espinha e sai espinha. Mas, tipo, vale a pena, né? Maratinha, é boa. Cobre bem. Enfim, é boa. Outra coisa que eu comprei da mais vaidosa, na mais vaidosa, foi esse kit aqui. Esse é o 3 médio. Vou deixar o link aqui passando pra vocês verem. Cores. Gostei do laranja. Que dá pra cobrir bem. Tons amarronzados. Ela é num tom mais quente, sabe? Fica um contorno mais avermelhado. E eu uso mais essa aqui. Essa aqui é a minha queridinha. Ela tem o corretivo amarelo. Que cobre, assim, manchas roxas. Umas olheiras que são roxas. E o tom amarelado cobre o roxo, tá? E eu gostei muito desse aqui porque é cinza. Eu simplesmente amo. E é o que eu mais uso, olha só. Já tá mostrando ali o fundo dela. E essa aqui eu já não uso tanto, olha só. Tá bem cheia. Então, essa é a cor Light 02. Vou deixar também o... Mostrando, né? Pra vocês verem, enfim. É a coisa que eu comprei na mais vaidosa. Esse batom aqui. Sofia. Outro pó. Que é o pó Vult. O pó da Vult. Comprei. Esse aqui é o pó facial HD Vult. É o translúcido. Não é tão translúcido porque ele tem cor, né? Então, ele não é translúcido. Translúcido é pra ser sem cor. Pra ser totalmente branco. Certo? Gente, a próxima comprinha que eu fiz. Mais vaidosa. Acabei de falar. Na Francisca, joias. Olha que caixa linda. Que linda, gente. Gente, amei essa compra. Abre a caixa e você já sente aquele cheirinho, aquele aroma maravilhoso. Comprei um brinco de argola. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só. Que lindo. Lindíssimo. Brinco de argola na cor rose gold. A cor do momento, né? Então, essa cor tá super em alto. Super na moda. Super na moda. E mais um brinco rose gold. Esse aqui. Olha só que maravilhoso. Vou até colocar. Eu vou mostrar comprinhas mais antigas. Que era pra ter mostrado. Não mostrei. Por quê? Por quê? Porque aí eu fico de mostrar as coisas. Eu vou adiando o vídeo. Adiando, adiando. E acabo não mostrando nada. Bom, comprei. No T-Blogs. Dois batons da Lise Branquela. O legal, pessoal, é que esses batons duram muito. Eles duram até 2019. E na Tag Stories eu comprei três batons. Comprei três batons. Eles também vão até 2019. Comprei ano passado. Ano passado, eu acho. Eu me lembro mais. O retrasado. E, pessoal, quem tem esse batom aqui, eu acho que nem tá na moda mais, né? Por quê que eu tô mostrando isso? Por cacau. Quem tem um cacau, não precisa comprar esse. Porque é igual. Certo? Eu vou mostrar no vídeo aí que os dois são iguais. Eu também fiz umas comprinhas de farmácia. E eu vou mostrar agora pra vocês. Gente, não é comprinha de farmácia. Eu vou deixar o link aqui abaixo também. Aqui assim. E no link de descrição. Eu comprei os postiços da Anitta. Mas ele é muito grande. Olha isso. Não sei se dá pra usar. Ele é enorme. Olha isso, gente. E eu queria muito esse esmalé metalizado. Ele é o rose gold. Lindo, maravilhoso. E eu queria muito esse. Bom, pessoal, se vocês gostam muito de vídeo assim, de comprinhas e tal. Comprinhas nacionais, enfim. Dicas de sites confiáveis que dá pra comprar. Clica muito no gostei. Se inscreve aqui abaixo no canal. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.